Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares, você está no canal Vigilante QAP. Pessoal, esse final de semana nós tivemos aquela grande manifestação que ocorreu ali na Paulista, um marco histórico que vai ficar ali durante muito tempo, vai ficar lembrado a grande quantidade de pessoas que atenderam ali o chamado do Jair Messias Bolsonaro. Algumas pessoas discursaram ali e ficou marcante ali o discurso do pastor Silas Malafaia. Ele fez ali as suas ponderações e essa semana, cara, muitas coisas ficaram diferentes depois dessa manifestação. Não sei se você percebeu, hoje eu vi uma reportagem, não uma reportagem, mas mostrando cadê os deputados? Está vazio em Brasília, o presidente lá da Câmara dos Deputados nem apareceu para trabalhar, está vazio, está tudo muito estranho. Você viu o atual presidente aí admitindo ali que não tem como negar um fato que tinha muita gente mesmo. Ali ele questionou assim como que eles chegaram lá, porque eles estão acostumados a ter que levar o pessoal de ônibus, pagar o pessoal ir. Não é possível você negar um fato. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Isso, mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem que tem a manifestação grande. Como as pessoas chegaram lá, como chegaram lá, é outros 500. O dado concreto é que foi a manifestação em defesa do golpe. E o pessoal foi por conta própria, foi algo assim. E aí você vai vendo durante a semana algumas coisas acontecendo, você vê que está gerando algum tipo de resultado. Alguns deles, por exemplo, pela primeira vez depois de muito tempo, hoje no Supremo Tribunal, os votos não foram todos na mesma linha. Eles estavam votando lá para caçar o mandato de alguns deputados e não foi caçado. Eu gostaria aqui de reiterar, esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo. E como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Eles foram eleitos pela regra de Estado de Vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, o Estado de Vigor é essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos. Não tem a ver com a manifestação, mas tem muito tempo que eu não vejo esse povo divergirem dos votos. Mas, depois do discurso ali do pastor Silas Malafaia, se falou aí dele responder aí. Agora é assim, você não pode se manifestar e tudo mais, mas o Silas Malafaia retornou provando que tudo que ele falou ali em cima daquele trio elétrico, ele retirou da imprensa. O Silas Malafaia é um pastor e é impressionante como é que ele tem a capacidade de gravar o texto bíblico na cabeça e ele mostrou que ele tem uma memória boa não só para texto bíblico, mas também gravou de cabeça ali as manchetes dos jornais. Então, a imprensa não vai poder acusar ele de discurso de ódio, porque o que ele falou ali foi matéria da imprensa. Ele gravou tudo, eu vou mostrar para você aqui. Vamos ver o vídeo dele aqui, onde ele prova aqui que o que ele fala foi a imprensa que noticiou. Então, se tiver que prender alguém, vai ter que prender o pessoal da imprensa. Vamos ver. Povo abençoado do Brasil, é importantíssimo vocês assistirem de novo a minha fala na Paulista, só que agora eu vou mostrar quem... Ele já tinha soltado esse vídeo antes, só que com esse negócio dele responder inquérito por causa de dias e tudo mais, ser processado, agora ele vem provando que o que ele falou não veio da cabeça dele, não são acusações. Ele estava ali repetindo ali o que passou na imprensa. A imprensa prova os fatos que falei. E outra, a coisa está tão feia no Brasil que você recebe ameaça por simplesmente narrar a história da nossa nação, como eu fiz na Paulista. Está ouvindo aí a conversa? De que eu posso ser indiciado? A democracia está em perigo. Esse vídeo, a gente destrói a narrativa bandida de que eu ataquei o STF. E outra, se a verdade é ataque, é porque essa gente se acostumou com a mentira. E se acostumaram com a mentira, porque eles não têm mais caráter. A manifestação teve uma repercussão nacional e internacional tremenda. Olha, minha gente, os inimigos da democracia e de que o povo é o Supremo Poder estão pirados. Essa que é a verdade. Divulguem com força esse novo vídeo. Vamos lá. Eu não vim aqui atacar o Supremo Tribunal Federal, porque quando você ataca uma instituição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático. Olha como é que estava lotada a Paulista. E eles vêm falar que só tinha cento e poucos mil. É incrível. De Direito, eu vou mostrar fatos. 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente no trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 2021, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no Executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição, estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no Executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truco lento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apazigou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele, caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o cachimbo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral, deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, escutem, o procurador-geral da República, doutor Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam chamar Bolsonaro de genocida, mas não podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém. Não reclamou de ninguém. Não atacou Alexandre de Moraes. Não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral, questionando o resultado das urnas. O que acontece, Alexandre de Moraes dá uma multa de deboche. 22 milhões de reais, o número do PL. Agora, eu vou parar a história. E nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB, de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, o PSDB, de Alexandre de Moraes, entrou com uma ação no TSE, questionando o resultado das eleições e questionando as urnas eletrônicas. Cara, o Silas Malafaia está excluindo. Ele está escancarando a diferença de tratamento quando um partido é de direita, quando um partido é de esquerda. Ele está mostrando aqui com fatos históricos. Está registrado aí na imprensa. Está mostrando aqui, está provando que isso não é coisa da cabeça dele. Não é um ataque. Não é uma acusação. São fatos. Chegamos no dia 8, o fatídico dia 8. Baderneiros, que nós não concordamos, quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer a imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula saiu às pressas de Brasília e foi para Araraquara? A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro, dez dias antes. Ele foi avisado que ia ter Baderna? Outra pergunta. Cadê os vídeos? Todas essas perguntas são perguntas sem respostas. Ninguém responde essas perguntas, ninguém apresenta essas imagens. Enquanto do outro lado, as pessoas estão sendo intimadas, estão tendo as suas vidas abertas. Do outro lado, tudo acontece. Mas quando é do lado da esquerda, não tem resposta. Ninguém nem cobra resposta. Acho que ninguém nem pergunta. ...pelas câmeras do governo. Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela Baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês. O ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela. Não fez nada? O GSI e a BEM informaram a Lula e outra. Escute, brasileiros. Por que o chefe do GSI, general Gonçalves? Por que o Alexandre de Moraes não mandou prender ele? Por que ele não foi indiciado? Porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário. Tem arma? Tem bomba? Tem planejamento mal? Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo católica que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista. Dezessete anos de cadeia. O Clezão, membro da minha igreja, trabalhador, foi ver a maderna. Foi preso. Doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Clésio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem. Escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014. 2014. O prédio da presidente do SDF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse, fomos nós. Não foram chamados de golpistas. Não aconteceu nada. Eu lembro desse fato, tá? Eles foram lá, se eu não me engano, ela mora em Belo Horizonte. E eles acabaram com a fachada do prédio deles lá. Fizeram aquela baderna lá. Não deu nada. Não foi só isso também, não. Já teve várias manifestações em Brasília, onde quebraram tudo, machucaram policiais. E não deu nada. Só isso aqui que deu. 2014. O deputado Vadir Damus, do PT, disse, tem que fechar o SDF, que eu não concordo. Ele está só mostrando ali as tiras da imprensa, né? Não está falando da boca dele, não é? Ele não está inventando. Está ali na imprensa. O Paizinho tem uma memória boa, tá? É de admirar a memória desse homem. Não aconteceu nada com ele. 2006. Escutem. O MST invadiu o Congresso Nacional. E o ocorrido. 24 feridos. Um em estado grave. Sabe o que é que eles foram chamados? Manifestantes. 2014. 2014. 2014. O MST tentou invadir o SDF. E deixa eu dizer uma coisa. Se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos. Oito. Oito em estado grave. Ninguém chamou de golpe. Nem de golpista. Manifestantes. 2017. O PT. O PT. invadiu o Congresso Nacional. Quebra, quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017. Tacaram fogo. Tacaram fogo. No Ministério da Agricultura. Ninguém chamou de golpista. Manifestantes. Dona de casa. Idosos. Jovens. Que estavam em frente ao QG do Exército. Desde que Bolsonaro perdeu a eleição. Sem fazer nada. Viraram golpistas. Escute. Escute. Para você ficar estarrecido. Da repulsa. Junho de 2018. José de Ixeu. Que pegou 30 anos de cadeia. Por corrupção. A segunda turma. Do STF liberou. Agora, páginas. Preste atenção. Em outubro de 2018. José de Ixeu disse. Tem que tirar o poder. Do STF. Olha o que ele fala. Olha. O poder judiciário. Tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Olha só. Eu tenho 45 anos de idade. Desde 85 que acabou. Que ele chamava de ditadura. Que teve ali. O presidente. O tranquedo. Foi aprovado ali pelos eleitores. Teve as diretas. De lá para cá. Só tinha governo de esquerda. Saiu o Sarney. Entrou o Collor. Saiu o Collor. Entrou o Fernando Henrique. Depois o Lula. Depois a Dilma. Enquanto a esquerda estava no poder. Nós tínhamos liberdade de expressão. Podia se criticar qualquer um dos poderes. Podia fazer manifestação. Até quebrar tudo. Sou contra isso. Mas aí a gente viu. Ele mostrou. Que o MST foi lá. Eles quebraram lá em Brasília. E o STF só não invadiu. Porque a polícia não deixou. Mas quebrou. Machucou. Mais de 30 policiais. Passou aqui. Ninguém respondia por isso. As pessoas poderiam falar. Se indignar. Porque eram pessoas de esquerda. Atacando vários setores. Tudo mudou. Quando a direita chegou no poder. E agora ninguém pode falar mais nada. Ninguém pode. O que ele fez aqui. Esse discurso dele aqui. Era esse discurso. Só que agora ele teve que repostar o vídeo. Mostrando que isso estava na imprensa. Para não correr o risco. E é indiciado. Por ter falado. Ataques. A democracia. Esse nome. Quanto mais você escuta esse nome. Mais medo dá. Quanto mais você escuta o nome democracia. Parece que menos você pode falar. Então vamos nos atentar ao que ele fala. Lula. Não foi julgado pelo STF. Porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância. Ele perdeu na segunda. Ele perdeu na terceira. E pasmem. O Supremo Tribunal Federal. Não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro. Ele não tem foro. No Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado. Pelas instâncias. O Supremo Tribunal Federal. Escute. Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha. É uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o Supremo poder dessa nação? O povo. Todos nós temos que nos submeter ao povo. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar. Senador com medo de falar. Brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado Democrático está em perigo. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. E aí, pessoal? Qual é a sua opinião? Você acha que ele está certo? Você acha que ele está errado? Agora, ele mostrou ali que tudo que ele disse são fatos que estão na imprensa. colocou ali os prints. Realmente, tem uma memória. Cara, e foi o discurso. Bem, alguma coisa vai mudar? Não sei. Mas não tem como você não se indignar ao ver essas coisas. Quando falta justiça, as pessoas ficam reflexivas. Quando você olha que para um lado tem um tratamento, para o outro tem outro tratamento, uma pessoa ficar presa 17 anos porque sentou, fez errado, não deveria ter entrado lá e etc., mas 17 anos por você entrar no órgão público que estava fechado e sentar numa cadeira, 17 anos. Bem, eu acho que os estudantes de direito, depois desse período que a gente está passando aqui, vai ter que aprender muita coisa de novo porque as coisas não estão corretas, né? Alguém como Jair Bolsonaro, que não tem foro privilegiado, está sendo julgado no Supremo. A gente sabe que é um órgão que só julga a última instância, que ele julga os prefeitos, os deputados, os senadores, etc. Quando foi com o Lula, ele respondeu na primeira, na segunda instância, na terceira instância. E quando chegou no Supremo, ele foi solto. Então, assim, para um, é de uma forma, para outra, é de outra, não tem como você ver isso e não ficar reflexivo. E você, o que acha? Eu achei esse vídeo importante, que eu achei um discurso histórico. Nós vivemos num momento histórico, tudo que está acontecendo aqui vai ser discutido e falado durante muitos anos, ou não, né? Porque do jeito que está indo, falar vai ser algo que cada vez menos a gente vai poder fazer. Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe seu like, deixe seu comentário aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri